Nós vamos conhecer então a arte efêmera, já está aqui a Mirtz, seja muito bem-vinda Mirtz, obrigado viu? Obrigada eu pelo convite. Você lá de Caraguatatuba, aqui pertinho da gente, e vem contar um pouco, mostrar a sua arte. Eu queria que você começasse explicando pra gente o que é a arte efêmera. A arte efêmera são coisas que você faz pra durar pouquíssimo tempo. Aquela arte de momento. Isso, é uma arte do momento, que você faz, no meu caso eu uso folhas e flores que já caíram no chão, já estão no chão, a árvore já dispensou. Então eu coleto essas flores e folhas e monto mandalas, e elas só duram alguns momentos, até bater o vento, até passar alguém por ali, e elas são eternizadas apenas através da fotografia. E são essas fotos que nós temos aqui, nós vamos passar pra ilustrar, pra vocês de casa entenderem um pouco do trabalho dela, porque realmente é lindo. É como se a gente aqui no jardim onde nós estamos, você coletasse então alguns elementos da natureza e criasse uma mandala no chão mesmo. Isso mesmo, geralmente eu faço no chão, nos jardins, nos parques, mas dá pra fazer em casa, numa mesa, em qualquer lugar. E de onde que vem toda essa inspiração pra utilizar a natureza como criação da sua obra de arte? Eu gosto muito de tudo que é da natureza, né? Eu sou paisagista, então eu gosto de estar sempre em contato com a natureza. E há alguns anos atrás eu fiz um curso no Ibirapuera, na Uma Paz, que me abriu os olhos e o caminho pra esse tipo de criatividade, de arte, e que me faz muito bem. É muito gostoso trabalhar com isso. Então às vezes a gente, ó, vocês estão vendo aí em casa cada trabalho lindo, às vezes então a gente pode estar andando aí nos parques, nos jardins, olha para o lado, vê uma mandala bonita, uma criação bonita, você para um pouco do seu tempo pra refletir até, né? Isso, exatamente, você olhar praquilo com olhos de beleza, ver a beleza até naquilo que está no chão, que normalmente você ia pisar e não ia ver. Então é parar um momento na sua vida e olhar pra aquela beleza que pode estar ali nos seus pés. E o interessante é que a fotografia acaba transformando essa arte efêmera em uma arte eterna, né? Sim, sim, é a única forma de eternizar, porque as flores e folhas, em poucas horas, dias, vão murchar, vão secar, então é só a foto que mantém. Mirtz, eu vou te convidar pra gente ir ali pra aquela bancada, pode ser? Sim, vamos lá. Pra gente mostrar pra vocês aí de casa um pouco do trabalho dela, pode passar por aqui, por favor. Porque aqui na bancada, deixa eu dar um bom dia aqui pra dizer votos, romeiros que estão aqui com a gente. Olha, aqui tem alguns elementos então que você separou, né? Sim, eu já colhi algumas, já são secas. Algumas eu colhi no meu jardim mesmo ontem, algumas flores. Então ainda elas estão com a cor, estão ainda frescas, né? Elas caem no chão. São flores de inverno, tá? Exceto essas secas, elas já estão há algum tempo. Eu vou, as secas eu vou guardando, colecionando pra montar junto com as flores naturais que eu acabei de colher no chão. Nossa, eu também adoro ficar observando. É, muito gostoso. Eu tenho certeza que você aqui no nosso jardim ficou de olho também, né? Sim, sim, aí eu falei que já tava tudo limpinho, não dava nem pra colher, mas varreram tudo. A gente consegue reproduzir alguma coisa? Sim, sim, em poucos instantes. Eu vou pegar o microfone então, segurar pra você e pedir pra você demonstrar então pra gente conhecer um pouco o seu trabalho. Tá bom, vamos rapidinho. Há quanto tempo já você faz? Desde 2010. 2010. Olha, já há mais de oito anos então. Sim, sim, é. E sempre que eu posso, quando eu tô com tempinho e eu vejo alguma coisa pelo chão, eu aproveito pra fazer uma montagem dessas que é muito prazeroso. A gente trabalha também a concentração. Isso é importante, né? É, um pouco de meditação. E faz uma conexão com a natureza, não? Exatamente. E a gente tá em contato, né? Olha, eu tô com a mão em tudo que a árvore já descartou, mas que a gente pode tá trabalhando da melhor forma possível. Que dica que você dá? Porque eu vi que você preparou como se fosse uma base aí com essas folhas. Sim, sim, porque é uma mandala. Então a gente tem que preparar um centro, né? Então eu poderia começar do centro pra fora. Tem uma série de modos de eu começar uma mandala, né? Então a gente vai colocando. E a natureza é perfeição de Deus mesmo. É perfeita, é perfeita. Porque nos oferece uma grande variedade de formatos, de cores, não? Em cada época do ano, a gente encontra coisas diferentes pelo chão, pelos parques. Verdade, né? A variedade é muito grande. Eu tô sempre... Eu tenho uma coleção bastante grande de... Olha que lindo isso, já ficou? No instante já temos alguma. Agora podemos, sei lá, completar o centro com alguma coisa. Alguns coquinhos aqui, ó. Fazemos um centrinho. Opa! Você tem alguma preferida sua? Ah, todas as flores, né? Em cores. Mas as secas, quando eu faço, às vezes só as secas ficam muito bonitas também. O interessante dessa arte efêmera é justamente o desapego, né? Que você comentava comigo fora do ar. Ah, é verdade, é verdade. É você treinar o desapego, né? Do materialismo, que a gente ainda é muito materialista hoje em dia. Muito apegado às coisas materiais, né? Então a gente pode ir treinando esse desapego e a gente vai mudando um pouquinho isso aqui. Tá vendo? Podemos pôr outras coisinhas. É, a gente vai enfeitando de alguma forma, fazendo uma decoração da nossa mandala. Tá vendo? Nossa, cada elemento que você coloca transforma, né, gente? Ela é um objeto em transformação, né? Então você vai tirando a primeira foto, depois a segunda, uma outra fase, a terceira. E a gente vai acrescentando elementos que vai ficando bastante bonita. E quando as pessoas veem aí a sua arte, qual que é a reação das pessoas? Ah, todo mundo gosta, né? Porque é uma beleza, né? Fica bonito, né? Só de você estar mexendo com a natureza, a gente vê que a coisa fica bonita. Então todo mundo gosta de ver beleza, né? Sem dúvida nenhuma. E você, quando tá fazendo, você tá pensando qual que é a sua intenção com essa arte? Sim, sim. A gente pensa... Na verdade, é quase uma meditação, porque você tem que focar naquilo que você está fazendo. Então você não se dispersa muito, né? Eu tô aqui no momento, mas eu tô conversando com você, mas concentrada aqui. Como ela vai ficar perfeita, simétrica, usar uma geometria bonita disso aqui. E também a percepção do que o outro vai ter, né? Ah, sim, é muito interessante ver como vai ser a reação das pessoas ao verem, né? Geralmente, todo mundo gosta muito de ver isso aqui. E nunca existem duas iguais. É verdade. Porque tudo que vem da natureza é único. Ó, nós vamos lá com a Beth no estúdio, que ela tem uma pergunta pra você. Ah, tá ótimo. Diga aí, Beth. Rogério, a Mirtz, hoje quando chegou, me mostrou algumas fotos, né? E pelas fotos a gente já fica realmente encantado, gente. Obrigada. E o que eu quero te parabenizar, Mirtz, é que realmente você pega aquilo que tá no chão, né? Sim, sim. Que a natureza já brilhou com essas flores, assim, e já fez parte, né? Já passou. Que é a arte efêmera. Isso, é. Eu faço questão de não colher aquela que ainda está na árvore e no galho. Eu prefiro pegar realmente o que já caiu. E sempre tem alguma coisa colorida, linda pelo chão. Verdade. E sabe o que é interessante, Beth? Que a Mirtz tem essa preocupação com a sustentabilidade, né, Mirtz? Sim, sim. Porque também não deixa de ser, né? É uma arte sustentável que não tem custo nenhum, né? Verdade. Ela tá ali porque a natureza já dispôs. Ela não precisa mais daquilo, né? Então, é um modo da gente preservar isso através da fotografia, levando beleza com coisas que já estão descartadas pela natureza. É treinar a arte do desapego. Como a árvore fez, a gente também faz. E cada vez mais a gente parar e observar, né? Vocês aqui já fizeram esse exercício nesse jardim lindo que nós estamos aqui no santuário, né? Observar as árvores, as folhas, os diferentes formatos, as cores, o colorido. A beleza da natureza é uma coisa incrível. Não é verdade, Mirtz? Muito, muito, muito. A gente tem uma variedade, assim, a natureza é tão abençoada que é infinita as opções que a gente tem. Basta estar numa área ao ar livre que você vai ter uma opção de fazer isso. Obrigado, viu, Mirtz? Obrigada a eu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.